Vão morrer por ele 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 Vão sacrificar-te a tua vida por ele Basicamente é isso, eu morrer por ele Porquê que eu não morro? Vão buscar o secador que até andas de lado Que até andas de lado Este gajo é sempre para a mesma merda Mas qual? Esquerda ou direita Um caralho, um gajo deu-te um laser do caralho É uma espécie de risco Um gajo do caralho